Demoravam-se na paisagem tranquila os reverberos do entardecer, matizando com tons rosas, rubros e amarelos as nuvens passantes. A brisa balançava o leque verde das tamaredas exuberantes carregadas de frio. Paravam no ar, impregnando os corações, as ânsias e emoções dos acontecimentos que há pouco presenciaram. O mestre agigantava-se aos olhos da multidão. O seu estoicismo, revelado na conduta austera, esterilizava-se na palavra dúlcida ou enérgica e nas ações enobrecidas com que favorecia aqueles que o buscavam. Jamais alguém conseguira realizar tão admiráveis fenômenos de que somente ele se fazia agente subindo. A inveja rastreava-lhe os passos e as disputas vulgares entrevesciam duelos emocionais entre os frívolos que lhe buscavam a afeição. O certo é que ele viera para libertar as consciências e escupir vidas nos painéis do amor. Desse modo, as multidões sucediam-se-lhe à volta, sedentas, emocionadas, confiantes. Ele era portador das bênçãos de que todos necessitavam. Na sua simplicidade afável, ele penetrava os recônditos do ser, sem exibir-lhe as exuserações. Os seus silêncios eram tão eloquentes quanto as suas palavras e deixavam preços nas almas as marcas de luz da libertação. A sua voz, há pouco, terminara de envolver os homens nas esperanças e consolações do soberano código das bem-aventuranças. O odor de santidade e o vigor da sabedoria decorrentes da carta magna ainda inebriavam os ouvintes quando seus discípulos deles se acercaram. E um deles, como ouvido, interessado em compreendê-lo, interrogou-o. Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Havia sadia curiosidade no questionamento do discípulo devotado. Relanciando o olhar em torno e aplaudido pela musicalidade da natureza em festa, ele respondeu. A alma tem necessidade da oração, em maior dosagem do que o corpo de pão. Orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês e aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora de vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Mesmo o vós, reenquiriu o amigo, que sois o caminho para o pai e o seu messias para a humanidade, tem desnecessidade de orar? A chama que ilumina, elucidou o paciente. Gasta o combustível que a sustenta. E a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o pai criador restaura-as na criatura. E eu próprio, nele, encontro o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Absorvido pelos ensinamentos elevados, O mestre benevolente envolveu o jovem em um luminoso olhar de bondade e elucidou. O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e limba-se de claridade radiosa. Desejando que o ensinamento jamais fosse esquecido, o mestre expôs. O pai celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que a seu turno se equipam de secretários, auxiliares e inumeráveis cooperadores abnegados. Cada um deles rege um departamento específico, a fim de coordenar atividades e atender-lhes um impositivo. À semelhança de todo o reino, a variedade de deveres exige responsáveis para a sua execução. O Ministério da Oração é um dos mais delicados setores. Exige hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações impressas, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de inexpressivo palavreado, sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. A oração é um apelo que, no entanto, deve alcançar a mais ampla expressão, tornando-se, num momento, um hino de louvor, vezes outras, constituindo-se uma rogativa de auxílio, e, por fim, um cântico de gratidão. Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Esse intercâmbio mental carrega vitalidade e restabelece os centros de energia da criatura que ora. Claro está que este é um compromisso de cada indúrbido, quite com os deveres sociais e comunitários, a fim de merecer usufruir os benefícios que a cidadania lhe confere. Silenciando e permitindo que todos a escutassem as vozes inarticuladas da natureza, aguardou que os companheiros assimilassem um ensinamento profundo, embora a linguagem simples de que se revestia. Foi nesse comenos que um deles, sensibilizado, rogou. E ele, abrindo a sua boca, desatando as melodias latentes no coração, propôs-lhe a oração dominical, dizendo, Pai nosso, que estás nos céus. A dúlcida palavra, vestindo de sons o pensamento sublime, no qual estão exaradas todas as necessidades humanas, ofereceu-nos o legado precioso da prece, mediante qual a escritura se comunica com o seu Criador, e este lhe responde pelos mecanismos santificantes da inspiração, equipando-a com os recursos próprios para enfrentar todos os dissabores, infortunios, amarguras, desafios, ou as alegrias e benesses que fazem parte do seu dia a dia no formoso processo da sua evolução. Oração Dominical, do livro Trigo de Deus, Psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rubens.